Hoje a gente vai testar uma salada de frutas aqui, como vocês já viram na capa. Tem Catrice, tem Dylos, tem Contém o Grama, tem da Pop, então a gente vai do baratinho ao gringo. É como eu falei, né? Uma salada de frutas, então bora começar. Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Então, me chamo Jéssica Roese. Vou iniciar com o primer da da Pop. Esse primer aqui é de outra cor, eu tinha o branquinho. E esse aqui é o Summer, o branquinho que eu tinha, se chamava Winter, né, o nome da cor. E esse aqui é o Summer, sim, faz todo sentido, porque, ó, ele é um tomzinho mais bronzeado. Ui, apliquei bastante aqui. Eu já tava com o meu skincare feito, tá, gente? Então, por isso, hoje não apliquei nenhum creminho. Eu já tinha aplicado quando saí do banho. Esse primerzinho, eu acho ele, assim, super leve. Ele é um primerzinho que dá um glow, mas é um glow leve também, não é nada que vai interferir muito na tua base. É um primer que deixa a pele bonita, assim, se quiser só passar depois do teu hidratante, da tua... Do teu protetor solar, pra deixar a pele mais bonita, mais luminosa, é uma pedida legal também. Bem, eu estou bem curiosa para testar esta base, base fluida da Catrice. Até hoje, tudo que eu testei da Catrice, eu gostei muito. Então, geralmente, quando isso acontece, as expectativas sobem, né? Essa base aqui é a HD Liquid Coverage Foundation. Ela diz que dura até 24 horas, meu Deus, meu Deus. Tem niacinamida, é a prova d'água e a prova de suor. Olha, uma base bem completa, né? Cor 37 Golden Beige. Vamos ver se vai dar certo aqui no meu rostinho. Ai, acho que vai ficar bem... Bem bom. Vou fazer só de um lado, pra gente observar que a cobertura... Ela é uma base fluida, mas vocês viram, né? Ela não é aquele fluido que escorre, assim, né? Tão, tão aguadinho. É um fluido... É uma base líquida. Também, né? Tá dizendo que é líquida. Eu pressuposto que fosse fluida por causa do aplicador. Ela tem um cheirinho, assim, bem suave, bem levinho. Uma cobertura média. Bem bonita. Olha, gostei dessa cor. Achei legal. Facinho, facinho, né? De espalhar. E começar a cortar grama agora no vizinho. Espero que vocês não estejam ouvindo. Tudo bem. Faz parte da vida. Agora vou aplicar aqui do outro lado. Para finalizar esta pelezinha. Quer dizer finalizar? Não, né? A gente tá só começando. Tem corretivo da Catrice também pra testar. Gostei muito dessa base. Pelo menos nesse primeiro momento. Foi fácil de aplicar. Cobre de uma maneira bonita. Se ela realmente for a prova d'água, prova de suor, prova de tudo. Vai ser muito, muito bom. Bom, temos dois tons aqui do corretivo. Esses produtos... Deixa eu ver. Olha, esses produtos todos. Tô olhando aqui, olha. Só tirando a paleta. Só tirando o contenograma. Eu ganhei tudo da Carol. Carol, muito obrigada. Um beijo pra ti. Eis que Carol me andou dois tons aqui do corretivo da Catrice. Então, agora eu vou começar com o mais escuro. Deixa eu achar aqui a cor. 48. É, e o outro é o 36. Esse aqui eu achei que ficou, ó. Talvez quase escuro. Mas eu acho que ele tá bem do tom da base, na verdade. Bem fininho. Bem, bem fininho. Vamos ver como é que vai ser a cobertura dele. Seguir aqui na esponjinha, porque eu já tô com ela na mão, né? Bem fininho mesmo. Gostei da textura. É uma textura que conversa com a textura da base. Assim, elas são bem similares. E entregam um resultado bem similar. Eu gosto quando o corretivo e a base têm essa conversa. O corretivo acaba parecendo que é a mesma coisa da base, porém com mais cobertura, né? Com mais pigmento. Mas aí, quando a gente olha pra textura, a gente vê uma coisa só. Tem uma continuidade aqui. Isso eu acho interessante, é legal. Vou pro contorno, vou deixar o corretivo mais claro pra finalizar antes do pó. Temos aqui uma duplinha de dailos, ó. Contorno e blush. O contorno é na cor caramelo. E eu vou tentar aplicar aqui com o pincel. Vamos ver o que acontece. Pegando um pouquinho mais. Pegando mais, pegando mais. Parece que a pigmentação não vem muito, assim. Pelo menos com o pincel. Vamos testar riscando. Aí, ele é bem frio, ó. Bem acinzentado. Caramelo é a cor, né? Mas aí, olha, quando risca fica bem... Bem não, cor de caramelo, né? Caramelo é uma coisa um pouco mais quente. Mas, enfim. Achei bem, bem acinzentado. Então, ó, meninas que estejam procurando... Um contorno com essas características temos aqui. Ele é um contorno que a gente vai aplicando, né? Ele não entrega toda a pigmentação logo de cara. Então, pra quem gosta de ir com cuidadinho e tal... Ele não é o mais emoliente dos que eu tenho também. Um pouquinho mais durinho, eu senti. Mas também pode ser alguma interferência da base e tal. Não vou te dizer que é ou que não é. Mas, assim, eu já testei ele... Pra fazer o nosso vídeo de rankings, tá? E vou te dar um spoiler. Ele não foi o melhor colocado, não. Eu achei ele um pouquinho mais chatinho, assim, de trabalhar. Achei que ele não pigmentou tanto. Então, a gente tem que ficar sempre acrescentando, acrescentando, né? E achei ele meio frio demais pra mim. Aí, a gente nota que o subtom da base aqui tá bem quente e o contorno frio. Tudo bem. Contorno, na teoria, tem que ser frio. Mas, quando eu tô com um subtom de base mais quente, eu acho que combina melhor. Um tom mais bronzer, então, né? Mais quentinho. Enfim, né, gente? São gostos também. Agora, a gente vai pro blush cremoso, que é na cor rosê. O blush eu também já tinha testado pra gente poder fazer o ranking. Então, eu já tô aplicando aqui, ó. Hoje tá um dia quente. Então, ele tá mais emoliente, mais fácil de trabalhar. Da outra vez que eu testei, tava mais frio e ele foi também. Assim como eles são coerentes, tá? Os dois produtos. Achei ambos um pouquinho mais difíceis de pigmentar. Pra mim, pro meu gosto, isso não é o que mais me atrai. Mas, de repente, se tu tá aí começando a querer apostar num produtinho e tá com medo, não quer fazer, né? Comprar um produto muito pigmentado. Eu digo, tem produto pra tudo, tem gosto pra tudo, né? Uma coisa que me incomoda, nesse caso, a gente tem que ficar fazendo mais força aqui, né? Tem que colocar e recolocar e recolocar. E aí, quanto mais atrito eu fizer aqui na minha bochecha, ele vai tirando a base de baixo. Então, aqui eu já enxergo as minhas sardas que antes eu não enxergava. Então, assim, não são meus sticks favoritos, tá? Cor muito bonita e tal, mas essa pigmentação que demora pra acontecer, que dá mais trabalho, acaba interferindo nesses fatores também. Então, eu acabo não gostando muito. Vou agora com o iluminador líquido Uau, de Vick Botte. Vocês lembram que eu usei na maquiagem do meu aniversário? Falei que eu queria usar mais, então chegou o dia. Quero usar mais, quero testar mais. Vou colocar bastante, porque eu quero brilhar muito. E vou espalhar com um pincelzinho de Mari Maria. Ele tem um fundinho de cor, mas olha, é o tom, é o meu tom, tá vendo? Então, assim, fica muito, muito bonito. Se ele fosse o mais claro, eu acho que não ia ficar tão bem. Se fosse o mais escuro, também não. Por isso que eu digo, o iluminador tem tom, ainda mais quando ele tem um pouquinho de fundo de cor. A diferença entre esse aqui, da Vick Botte e o da Selena Gomez. O da Selena Gomez também tem bastante fundo de cor, mas os da Balne, por exemplo, os da Balne não tem tanto fundo de cor, então eles se adaptam a mais tons de pele. Mas olha como fica bonito, gente. Meu Deus do céu. Estou ainda não experimentou blush, contorno, iluminador em creme ou líquido. Experimenta, meu Deus, é uma coisa, assim, maravilhosa. Eu amo muito. É o outro resultado, né? Principalmente quando a gente vai envelhecendo e a pele vai ficando madura, a gente vai precisando de produtos mais luminosos. E essa textura que os produtos cremosos, líquidos, trazem é ouro pra pele madura. Agora eu vou com o corretivo 36. Lembra que tinha um mais clarinho? Vou dar uma iluminada aqui abaixo. Ai, bonito! Vou fazer só de um ladinho pra gente poder comparar. Tô usando o pincelzinho da Mari Maria e eu tô recebendo bastante perguntas sobre os pincéis de Mari Maria, onde é que eu comprei, como é que eu consegui comprar presente de Carol, né, gente? Mas, assim, eu já andava atrás desses pincéis há muito tempo e é muito difícil mesmo de achar, tá? Nunca tem, nunca tem. Quando, por um milagre, eles aparecem, tem que se jogar na mesma hora porque eles somem. Eu diria pra vocês ficarem de olho no site da Sephora e no site da própria marca, tá? Da marca da Mari Maria, porque eu acho que é onde a gente vai ter mais chance de encontrar, de conseguir comprar. Mas tá sempre esgotado, realmente. Difícil. Muito bonito esse corretivo, gente. Muito bonito mesmo. Nossa! Olha essa luminância aqui! Adorei! Agora a gente vai martificar. Vai acabar com essa luminância porque se eu deixo essa luminância acontecendo, vai começar acumulando as minhas linhas. Então, pra que isso não aconteça, eu preciso de um pó. Hoje eu vou testar um pó da cor pêssego. Que legal, né? Será que agora a gente vai ter uma onda aí de pós da cor pêssego? Porque a gente teve pó banana, aí depois o pó rosa. Agora a da Pop lançou o pó pêssego. Eu estou tirando aqui o... O lacre. Olha a corzinha. É bem a cor da tampa mesmo. Acho que pra mim, pro meu tom de pele, vai ser legal esse tom. Vamos lá. Ai, gostei! Pra minha olheira também. Olha, olha. Tô achando esse tom de pó bem interessante, viu? Porque... Quando a nossa olheira é marrom, roxa, enfim... O que anula é algo que vai pro lado do salmão, do laranja. E um pozinho nesse tom, eu penso que só tem... A gente só tem a ganhar. Ai, curti. E ele dá uma iluminada também. Bem fininho. Tá aí, ó. Um pó que eu não sabia o que ia esperar. Mas curti. E, ó, o iluminador que eu apliquei, ele não perde a potência. Ele continua mesmo selado, a região, ó. Ele continua luminoso. O de bruma não tem nenhuma novidade aqui. Vou com a de Biang, a Aquafix. Enquanto essa bruma seca, hoje sim eu vou testar a máscara pra sobrancelhas realce da Vicky Boutet sozinha. Todas as outras vezes eu usei algum outro produto junto. Então, hoje eu fiquei devendo, estou aqui pagando minha promessa de testar ela sozinha. Então, vamos lá. Porque ela tem cor, é a cor 2. E ela tem pelinhos. Fibrinhas, né? Quem tem pelinhos sou eu aqui na sobrancelha. Ela tem fibrinhas. Então, ela já é uma máscara pra fazer tudo, né? Pentear, colorir. Deixar mais volumosa a sobrancelha. Eu gosto muito desse tipo de sobrancelha. Sobrancelha, não de produto pra sobrancelha. Eu gosto muito desse tipo de produto pra sobrancelha que já faz tudo, sabe? Muito prático. Olha, eu achei que a cobertura ficou legal. Esse nível de cobertura foi bom. Gostei, gente. Gostei, eu já tinha gostado, já tinha aprovado ela usando por cima. Só pra ter o acabamentinho, depois de já ter corrigido. Mas, olha, eu não precisava ter feito esses passos a mais. Porque ela dá conta, a corzinha dá conta. Ela não é... Ela vai dar uma secadinha. Ela não vai secar 100%. Mas ela seca uns 90%. Então, a gente não precisa ficar se preocupando em bater. E acabar manchando, sabe? Se sujando. Porque, nossa, uma máscara muito, muito boa. E esse tamanico aqui de aplicador é uma coisa que ajuda bastante a gente poder dar essa modelada aqui, ó. Que ela fica onde a gente determina. Nossa! Gostei muito. Devia ter testado direto. Fiquei com medo. Mas eu devia ter testado direto. Super aprovada esse produtinho aqui. Eu tenho um outro blush aqui de Dylos, que eu queria muito testar. Eu já testei o Aerasol, que me faltava. Esse aqui é o Tobage, cor 1. Bem lindo, ó. Bem pêssegozinho. Ai, vou aproveitar hoje. Pra trazer um pouco mais de cor aqui pra essa bochecha. Ai, muito bonito, gente. Muito bonito. Ele é acetinado. Ele não chega a ser cintilante. Ele é mais acetinado mesmo. Tem esse glowzinho. Ai, gosto muito. Que encaixou perfeitamente aqui no contexto da maquiagem de hoje. Olha que bonito essa pele. Curti. Ai, eu ia pro lábio agora. Não, vou deixar por último. Vou... Eu tô muito ansiosa pra usar, gente. Essa paleta aqui, que eu já recebi há um tempo e ainda não testei. Dá quando tem um grama. É a Electric Purple. A minha veio meio quebradinha. Tive que dar uma arrumada aqui. Mas, ó, as cores estão. Ah, que belíssima, gente. Tem um roxo azulado, que eu amo. Tem um rosado. Tem um tonzinho mais escuro. Quase que pro vinho. Esse aqui é um amarelo, que vai pro verde. Aqui a gente tem um duocrome de rosa e verde também. E um dourado. Bem bonito. Nem sei o que eu vou fazer com elas. Mas eu sei que eu preciso dar um jeitinho primeiro aqui na minha pálpebra. E hoje eu vou usar o contorninho da Dylos pra fazer isso. Aham. Ó, vou dar uma arriscada aqui. Ele não vai trazer tanta dimensão e tanta diferença. Ele não é, né, muito escuro, assim. Vai ser só pra dar um início aqui na coisa, ó. Ah, irmão. Uma profundidadezinha leve. Eu vou aplicar eles com o dedinho. Vou pegar esse tom mais escuro. Nossa, como é fininha. Super fina, assim. A gente desliza. E parece que não tem textura. Bom, as sombras a Contém o Grama tem, né. Tem esse diferencial. Porque às vezes a gente tem medo de usar uma sombra cintilante. Porque pode acabar marcando alguma textura. Olha, elas são tão finas, tão finas, que não precisa mesmo ter esse medo. Vou vir pra esse rosadinho. Bonito também esse rosa. A vontade é de colocar tudo no olho, né, gente? Bem bonito. Agora acho que eu vou pra esse aqui. Nossa, que brilhoso. O iniciozinho do olho. Olha como é bem sutil, assim. Elas não têm muito fundo de cor. Elas têm mais o brilho que chama. Ah, então se tu quer começar a usar um brilho no dia a dia, acho que é uma maneira legal de começar. Porque embora seja uma maquiagem colorida e brilhosa, ela ainda é discreta. Tem nuances. Curti. Um molhinho bem interessante. Aí eu vou aplicar um pouquinho do roxo, gente. Eu não vou me aguentar. Eu não vou me aguentar. Lindo, lindo, lindo. Tô finalizando aqui a aplicação da máscara de cílios. Essa aqui também é a da Contém o Grama. Ferocious, mas hoje eu não estou testando, porque já testei, já provei. Acho ela muito boa. Óbvio que ela é assim, ó, na segunda camada, tá? Como a maioria das máscaras na segunda camada, ela mostra mesmo a que veio. Mas, olha, eu fiquei bem impressionada com essa paleta aqui, no sentido seguinte, parece que ela é tão pigmentada, parece que tu vai até ter dificuldade de esfumar. Mas, como ela quase não tem fundo de cor, acaba ficando só um brilhinho de fada, assim, com uma nuance da cor. Eu achei isso tão legal, tão diferente do que a gente tem no mercado, né? Porque é isso. Eu já falei várias vezes, eu gosto de um produto, com a quantidade de produtos que eu tenho, com a quantidade de produtos que o mercado lança, pra me capturar, pra chamar muito a minha atenção, tem que ter alguma coisa diferente. E essa paleta aqui, ela tem, ela... Mesmo que ela fosse bem pigmentada, eu já gostaria, porque eu gostei muito das cores. Mas esse diferencial dela me pegou. Eu tô te mostrando aí um swatch das seis cores, pra vocês entenderem o que eu tô falando. Mas, de verdade, sim, gostei bastante. Agora, eu vou usar o Stick Tudo, na cor Chic, que é aquele tonzinho alaranjado. Eu já usei como blush, né? Então, hoje eu vou usar como batom. Mas, antes, vou usar o lápis labial aqui, ó, da Pop. E essa aqui é a cor... Tem nome? Ele é um alaranjadinho. Não diz aqui o nome de cor. Enfim, da Pop Colors. Nossa, ele é um laranja bem amarelado. Tem um fundo bem amarelado. Que diferente essa cor. Eu não tenho nenhum lápis com esse tom, assim. Olha, gente, tá? Que diferente. Vai ser diferente da cor do batom. Ai! Porque olhando aqui, é uma coisa. E aqui é outra. Mas tudo bem. A pigmentação é ok. Não é, assim, a melhor do mundo, que a gente encosta e já sai, né? Pigmentando. Mas, quando a gente insiste ali, ela acontece. Agora, eu estou curiosa. Curiosa, não é porque eu sei que vai ir muito bem, né? Mas, agora a gente vai pro batom. Estique tudo na cor chique. É chique mesmo. Um alaranjado, assim, um coral. Ui, bem bonito. Uma maquiagem toda colorida. Fiz hoje, não é mesmo? Pra vocês matarem a saudade. Eu quero saber se tu gostou. Quero saber se tu já deixou meu like. Eu amo tanto quem... Eu sou essa pessoa, tá? Quando eu começo a assistir um vídeo no YouTube, a primeira coisa que eu faço é dar um like, gente. Pra ajudar aquele criador. Porque eu sei o que ele passa. Então, a primeira coisa que eu faço é abrir um vídeo e já dou o like. Enfim. Quero que você seja um assim também. Se inscreve no canal, caso não seja inscrito ainda. Vem fazer parte da nossa família de membros. Quem são os membros? Esses abençoados que estão passando aqui do meu ladinho. Que contribuem com o meu canal por R$7,99 por mês. E recebem vídeos exclusivos também. E acesso antecipado aos vídeos que vão ao ar aqui pra todo mundo. Eu quero fazer um teste. Porque eu falei pra vocês que a máscara de sobrancelhas aqui secava 90%, né? Mas eu acho que ela seca sempre. Porque eu bati o dedo aqui e não saiu nada. Então, ó. Tô com um papelzinho. Tô apertando, tá? Apertando. Ó. Eu apertando, saiu um pouquinho assim. Se eu só encostar, dei uma apertada também. Ó. Sai menos ainda. O que que acontece? A gente tem alguns produtos similares no mercado que não secam. E que acabam sendo perigosos, né? Vai que tu, sei lá, coçou aqui, passou a mão, batendo, coçou em alguma coisa, vai transferir. Vai dar ruim. Esse não dá ruim. Ai, fiquei mais feliz, mais encantada ainda por ele. Se eu tivesse que escolher, só cinco. Só cinco produtos eu escolheria. Ai, a paletinha da Contém 1 grama, obviamente. Este produtinho aqui de sobrancelhas me encantou demais. O pozinho na cor de pêssego da Dapop eu achei bem interessante. Vou testar mais vezes também com outras combinações. Ah, e a base eu achei show também. Achei belíssima essa base, belíssima. Ela é bem do jeito que eu gosto, uma cobertura média. Não é nem tão mate, nem tão glow, assim, aquele meio termo de tudo. Adorei. Ai, meu Deus, só pode mais um. Ai, eu queria escolher esses dois. Mas se só pode mais um, então eu vou escolher o iluminador, que eu amei. Eu achei ele diferente, assim, dos que eu tenho. Então, eu acho que vai acrescentar aí na minha coleção. Conta pra mim, já testou algum desses produtinhos do vídeo de hoje? Qual é teu favorito? Não gostou de algum? Por quê? Comenta bastante, porque eu adoro quando esses comentários aqui viram um fórum pra ajudar mais pessoas com várias opiniões diferentes. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.